Oi gente, entramos no ar agora porque cinema é notícia aqui no CineJornal e a gente abre o programa de hoje com a segunda parte da entrevista que eu fiz com o diretor pernambucano Marcelo Gomes que só tem projeto massa para os próximos meses sem falar que o Marcelo já começou 2024 estreando o filme no festival de Rotterdam na Holanda se arruma aí para acompanhar porque o papo foi maravilhoso quando Marcelo Gomes e o Milton Ratun se conheceram eles já se admiravam mutuamente Marcelo falou do interesse de filmar algum livro do Milton Milton falou prontamente sim e qual que você gostaria de filmar e o Marcelo respondeu relato de um certo oriente o que deixou Milton Ratun muito intrigado e aí Milton perguntou mas por que esse livro por que Marcelo? porque eu falei para ele Milton esse 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 livro é infilmável né porque o filme que tem que trabalhar com fluxo de consciência o tempo inteiro cada capítulo é um personagem com seu fluxo de consciência e o fluxo de consciência é algo que funciona muito bem na linguagem literária mas na linguagem cinematográfica é outra questão como construir esse fluxo de consciência sem ser uma voz em off o tempo inteiro que vai mudando de personagem para personagem então era um desafio narrativo que eu tinha pela frente né que eu achava muito interessante e além disso é um filme que mostra a chegada dos libaneses né na na região amazônica isso no final dos anos 40 início dos 50 né então é um encontro de alteridade magnífico é um tema que me interessa muito meu primeiro longa-metragem cinema as pirinas e urubus é um encontro de um alemão e um nordestino no sertão pernambucano isso me interessa esse encontro de culturas é você entender um pouco o outro outro que é completamente diferente de você estar no lugar do outro e eu acho que esse é um caminho muito interessante para você respeitar o diferente respeitar a cultura diferente e acabar com fanatismos com preconceitos é alteridade né você se colocar no lugar do outro então isso me interessava muito e outra coisa que o filme fala muito de memória né memória do lugar que você deixou né memória da sua viagem essa memória era uma coisa que me interessava muito e no livro essa memória tem uma relação muito grande com a fotografia né então memória e alteridade foram os dois elementos que me interessaram muito na hora que o filme adaptar e eu respeito muito a literatura do milton adoro a literatura do milton mas eu falei milton mas eu quero que a o livro seja só uma faísca seja aquilo que vai colocar fogo né mas na minha fogueira a fogueira que eu vou construir Marcelo é muito bom nesse ano que você tá lançando seu novo longa-metragem né o relato de um certo oriente a gente fazer também um passeio aí pela sua trajetória que começa ali com longa-metragem 2005 né com cinemas pirinas e urubus que começa sua história no festival de roterdã na holanda e esse filme que você já traz essas questões né engraçado como esse seu último longa conversa com o primeiro cinemas pirinas e urubus na questão da alteridade né queria que você me falasse um pouco desse desejo de contar aquela história como seu primeiro filme pois é essa história veio de um tio avô meu que um dia eu fui visitar ele em São Paulo né e morava em São Paulo como três milhões de nordestinos até hoje mora né e ele me contou dessa viagem dele para para migrar e esse conhecimento desse alemão e isso me interessou muito né porque eram dois universos tão diferentes né esse alemão fugindo da guerra esse nordestino fugindo da seca né se encontram né um encontro inusitado né promovido por questões sócio-políticas antagônicas né como no relato né quem diria que vi quase 18 anos depois eu tava contando uma história que tem muito a ver com a primeira né mas de formas completamente diferentes sempre me interessou isso sempre me interessou o olhar do estrangeiro né o olhar de alguém que não pertence aquele lugar e ver aquele lugar de outra forma sempre me interessou esse encontro de culturas né olha agora vai ser difícil aquela situação da guerra a guerra mudou a vida do moço também eu me saí de lá antes que tinha guerra questão da alteridade da memória que são dois assuntos que te interessam muito né e você tava me falando da questão também de alguma maneira da busca pela casa né e tinha uma história né é rolava uma história no meio do do cinema que o Marcelo não tinha casa o Marcelo andava de uma malinha com seus livros e poucas mudas de roupa pelo mundo né tem um pouco de você também é totalmente né o exercício da 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 prática cinematográfica é muito nômade né porque quando você vai filmar na amazônia você tem que tá lá para entender o lugar entender a temperatura do lugar compreender as sutilezas do lugar você tem que morar lá um tempo assim mesmo quando eu fui filmar no sertão pernambucano ou quando fui filmar no interior de minas em diamantina para fazer o joaquim então você é um ser nômade porque eu acho que esse normandismo normandismo é necessário para entender uma colocar um sentimento local um jeito de ver o mundo daquela perspectiva eu preciso encontrar ouro de uma matéria entendeu não sei do senhor vamos em frente já oferece esforça tanto para encontrar ouro depois a maior quantidade vai para a vossa rainha e na sequência ao cinema as pirinas e o robusto você fez viagem porque preciso volto porque te amo né é com carinha aí nós que é um filme que traz toda essa questão das artes visuais também que tem essa conversa sua com ele que com cal também se repete né no homem das multidões o cal também artista plástico né queria que você me falasse e o e o viagem porque preciso também tem essa questão da memória dessa volta ao nordeste você pernambucano carim cearense e tem eu acho que é essas geografias afetivas né que são são percorridas pelos personagens né esse percurso afetivo dos personagens essas geografias que vão mudando e vão mudando o sentimento dos personagens também me interessa muito né porque quando você sai daqui vai para outro lugar completamente diferente do seu você muda a personalidade você muda o jeito de ser você de uma forma de outra contaminado pelo lugar você não vira outra pessoa mas você recebe influências daquele lugar então isso me interessa muito esses deslocamentos afetivos desses personagens uma coisa que queria ser qual a profissão que tu queria seguir eu desejava ser tanta coisa na minha vida mas e seja lá o que for né se for o melhor tô indo para o melhor e se for o pior tô indo para o pior aí na sequência vieram verônica né é aí veio o homem das multidões que é o filme que você faz baseado em edgar alain paul com o calguimarães que se for o clima e daí vocês enfim esse encontro também é muito é artístico visual né nesse sentido das artes visuais exato e a primeira é é adaptação literária que a gente fez né que é um conto dele de galampou né e que a gente queria falar muito de solidão do homem solitário que vive no meio da multidão e a gente do flané né que é algo que o o é de galampou falava e a gente trouxe para o cinema né mas de De novo, tentando investigar a linguagem, misturando documentário com artes plásticas, mas no centro sempre personagens, eu acho que também esse é um elemento comum a todos meus filmes. O personagem é o centro de tudo, o personagem que manobra toda a narrativa, não é uma trama exterior aos sentimentos do personagem, mas é uma trama sempre interior ao sentimento desse personagem. Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Antes do Paloma teve o Estou Me Guardando para quando o carnaval chegar, porque daí você já tinha feito Viagem Por Que Preciso, Volto, Por Que Te Amo, que é um documentário, mas o Estou Me Guardando é um documentário mais no sentido da convenção, é mais amarrado numa determinada história, aquelas pessoas que vivem ali em torno da capital do Dins. que é, qual que é a região que você filmou? É a região do Agreste, de Pernambuco, que é uma região que tem a ver, de novo, muito com a minha memória afetiva, que era um lugar que eu viajava muito com a minha família e que eu retorno. Então, por outro lado, também se fala de memória, porque aquela região é uma região que faz parte do meu imaginário infantil. Mas você queria contar essa história por conta dessa história da capital do Dins e das pessoas que povoam aquela cidade ou por conta da sua relação afetiva? Ele começa com a volta para aquele lugar e daí eu descubro que aquele lugar está todo transformado. Aquele lugar virou um polo industrial. Não é mais aquela cidadezinha de agricultores, com a igrejinha local, com as pessoas sentadas na calçada. Mudou. Mudou e virou um polo de produção industrial de Dins para o mundo inteiro. Então é isso também, é sobre memória, é sobre a alteridade. Quanto mais que você arrochar o novo, você ganha o dinheiro. O negócio é você trabalhar mesmo, não estar conversando, não estar se empancando, é trabalhar. Por exemplo, o Paloma tem a questão também da memória, enfim, da alteridade menos um pouco, mas tem, principalmente, também uma questão contemporânea. Eu acho que o artista é o homem do seu tempo e a gente vai sendo influenciado por essas questões que afligem a gente. Eu li uma matéria de jornal, sei lá, 15 anos atrás, quando esse tema da transexualidade não era tão forte como é agora e me emocionou muito essa história dessa agricultora trans que queria se casar. É um desejo subjetivo de pensar que ela ia ter liturgia católica, vai trazer a felicidade, mas ela não poder sonhar o que era mais singular nessa história. E cinema é sobre singularidades. e essa emoção que eu tive, na hora que eu li o artigo, eu acho que as pessoas iriam ter, né? Porque a gente também quer ir para o cinema para se emocionar com a história, para entender a vida da gente melhor, a partir da vida de alguém, né? E por isso que eu trouxe essa história para o cinema. Mas, como você falou, todos esses filmes têm uma ligação muito próxima, né? Eles estão muito, muito próximos. São pessoas que estão desejando um futuro melhor, que estão em busca de algo, que estão querendo encontrar elementos que, de uma forma ou de outra, dê uma certa estabilidade emocional para elas, né? Esse normandismo não é à toa. Esse normandismo desses personagens é necessário. Eu sou mulher. Todo mundo aqui sabe disso. Agora eu só falto realizar o meu maior sonho. Eu nunca tinha imaginado escrever uma carta para o Papa. O senhor é pai mesmo, né? E agora a boa notícia é que, Paloma, o filme vai virar uma série do Canal Brasil. Exatamente. O que você pode contar disso? É um spin-off, né? É um derivado do filme, não tem nada a ver com o filme. É a continuidade da vida da Paloma, onde ela vai viver outros obstáculos, né? E ela começa com uma carreira de militante, né? Ela entra na política, ela vai ser uma defensora das mulheres trans do Agreste, mas também vai ter muito humor, vai ter muito afeto, vai falar de amor também, como é Paloma. Agora, Marcelo, enfim, vai ter essa série, esse spin-off de Paloma, mas você está estreando como diretor de série agora, máscaras de oxigênio não cairão automaticamente. O que é essa série? É uma série sobre o Rio de Janeiro dos anos 80, né? Estou muito feliz de estar morando no Rio de Janeiro há alguns anos, entendendo o espírito do lugar e se fala da epidemia da AIDS, né? E todos os preconceitos que foram gerados a partir dessa epidemia e como o Brasil era um país extremamente preconceituoso e é até hoje, né? E como essas pessoas militavam e tentavam desconstruir esse preconceito, é uma história muito bonita que fala de amor, de resistência, né? De afeto. Estou muito feliz. E quem está no elenco? O elenco tem o Joni Massaro, o Ícaro Silva, a Bruna Lismaia, mas também tem a Kika Sena, né? E tem a Hermila Guedes e tem o Júlio Machado, pessoas que já trabalharam comigo. Bom, são tantos projetos aí pela frente, pelo menos três, né? O filme, Retratos de um Certo Oriente, a série, Máscaras de Oxigênio não cairão automaticamente, que você ainda vai filmar provavelmente em 2025, Paloma e tem mais coisa. Tem mais coisa por aí que depois a gente conta. É muito assunto. Agora para a próxima entrevista. Obrigado, querida. Obrigada. Obrigada. Aí, gente, olha só o que eu encontrei aqui. Olha a sereia, a sereia vulcânica. Olha o tamanho do rabo. Entre os dias 14 e 20 de março, a cidade de Salvador vira protagonista da sétima arte. A 19ª edição do Festival Panorama Internacional Coisa de Cinema leva para a capital baiana 138 filmes, entre longas, curtas, ficções, documentários e animações, além, claro, de discussões sobre a atual política audiovisual e cinematográfica brasileira. Na Mostra Competitiva Nacional, 16 curtas e 8 longas disputam os prêmios. Entre os longas A Flor do Buriti, de João Salaviz e René Nader Messora, Sem Coração, Dinara Normand e Tião, Estranho Caminho, de Guto Parente, A Batalha da Rua Maria Antônia, de Vera Egito e Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges. Quem saiu primeiro foi você. A comédia. A Competitiva Baiana apresenta o melhor da recente produção do Estado e conta com 24 curtas e 7 longas metragens. Entre eles, Café Pepe Limão, de Adler Quibe Paz e Pedro Léo, Dois Sertões, de Caio Rezende e Fabiana Leite, Diário da Primavera, de Fabiola Aquino e Juliano de Paula Santos e A Matriarca, de Lula Oliveira. O que é isso? Isso é uma festa ou é um inteiro? Na competição internacional, 12 curtas e 6 longas metragens ganham exibição. E na mostra Panorama Animação, são 8 filmes. Este ano o Panorama Internacional Coisa de Cinema presta homenagem a duas grandes figuras da cena baiana e brasileira e que nasceram no mesmo dia, 14 de março, Castro Alves e Glauber Rocha. As atividades do festival acontecem no Cine Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira. E quem estiver pela capital da Bahia, é programa imperdível. O Cine Jornal de hoje está com o tempo esgotado, mas amanhã, adivinha, a gente se encontra de novo aqui no Canal Brasil. Um super beijo e até amanhã. Olha aí os BenTVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Pera aí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é b****. Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando b****. Hahaha, b****. Tá, chega. Já deu.